Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Legion Lançou os Bunny Legions, onde tiveram 4 e daí na minha live eu fiz uma enquetezinha Pra vocês escolherem qual cor que eu ia escolher E daí, comei comprando o rosa e tal, eu to trazendo um videozinho E esse video é bem diferente, porque eu trouxe a minha build insana de endgame, mano Mano, esse video, a primeira foi muito boa também Mas a segunda partida, mano, aquilo foi absurdo, vocês vão amar, velho, de verdade, mano Eu trouxe uma build que basicamente se consiste no endgame em eu tomar os 5 geradores e depois conseguir reverter de forma absurda É uma build que você tem que ser bem inteligente pra conseguir fazer ela funcionar certinho E mano, eu não vou nem dar spoiler, mas meu Deus do céu, velho E eu to aqui com essa build, tá bom, que é a buildzinha que eu to falando pra vocês agora Que é essa build do endgame, onde se você usar ela de forma bem inteligente, mano Você destrói na partida E essa build consiste no... Hex, no one escapes death Que quando o 5º gerador é ligado, quando acionam as portas Eu fico... Eu ganho uma velocidade de movimento de 4% mais rápido E derrubo em uma porrada só Certo? Então... Os caras derem mole, vai geral morrer Essa perk é muito forte O Hex ali quer dizer que é um feitiço Ou seja, essa perk é um totem Um totem que liga após esse término do gerador E caso achem o totem e façam o totem Acabou o efeito do perk, o perk se torna inútil Mas caso eu não ache o totem, GG, mano Aqui eu vou com o Rancor Que é uma perk que eu acho que eu nunca usei no canal Tá bom? Essa perk é o seguinte, mano Tem um cara que é escolhido pra ser minha obsessão no início da partida, certo? Quando o 5º gerador é ligado, quando acionam as portas A minha obsessão, ela cai Em um hit só, eu ainda posso dar amore nela Ou seja, matar ela no chão Derrubo e mato na mesma hora Então se eu utilizar a estratégia certinha pra isso, mano É GG, velho Além de quando terminar em gerador Eu também vejo a localização dele, mas isso é meio inútil É mais pra eu conseguir matar a obsessão E conseguir virar o game no final de forma absurda, mano Aqui eu vou com o Nemesis Que é esse perkzinho, basicamente Quando o Survivor me cega Ou me estuna com o Head-On na pallet Ele vira obsessão Então vamos supor Peguei a obsessão no final e matei Caso alguém me estune, essa pessoa vai virar obsessão Eu também vou poder pegar ele e matar ela, tá ligado? Então esse perk pode funcionar muito, muito bem mesmo, velho E aqui eu vou com o Bloody Riding Que é um dos perks mais interessantes do jogo, tá bom? Que basicamente quando a saída tá aberta Não só acionada, mas sim aberta E eu engancho alguém As duas saídas ficam bloqueadas por um minuto Certo? Então Eu ainda consigo ver a hora dos caras no portão Se tiver alguém perto do portão Eu vou saber que eles tão lá Então esse perkzinho pode funcionar perfeitamente bem Eu não sei, mano Eu não sei nem explicar o que aconteceu nessa segunda partida Vocês vão amar muito De verdade, mano Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Com o nosso Legion, man Pior que ele é do jogo Mas vamos ver como é Mano, a nossa intenção aqui é tomar os cinco geradores, velho Pra meter bronca nesse final de game aí Vamos ver se dá certo Essa build aqui é bem É difícil de conseguir fazer a proposta dela Mas dá, só bora, mano Já tem um cara por aqui Cara, esse... Ó, já achei, beleza Nice Vou atrás dela Vou bater nela com o poder Que agora eu vou usar bastante o poder, meu Já vi que tem geral pra lá também Beleza Já vou usar daqui Aqui eu consigo pegar ela Perfeito Beleza, o cara destruiu o gancho Não importa Vou ver agora nesse build aqui Vou atacar a palha Bom, isso Agora é só pular e GG Tem mais alguém? Não Tem ninguém mais perto Então eu vou só Dar o cooldown aqui E esse build já tá morto, já, mano Eu quero só dar o baitzão Haha, dead hard Ok, agora o gancho vai voltar de qualquer forma O Jake destruiu, mas só 30 segundos Que o gancho fica destruído, então Vou só esperar esse gancho voltar mesmo Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ó, ó Eu confio Aí, ó Haha, podia até ter levado pro basement, né Nossa, mano O cara deu muito mole Agora vai pro basement Eu sabia que poderia ter alguém aqui na palha Por isso que eu nem queria vir pro basement, tá ligado? Que ia ter que dar uma voltão Prefiro enganchar lá Esse cara dando mole aqui na palha Eu sabia, mano Só bora Sabia que ele ia ficar parado ali, mano Mano, agora que eu percebi uma coisa, velho O nome dos caras são os caras do Backyard Gun Os bichinhos do Backyard Gun, velho Olha, o Pablo, o Tyrone, a Tasha, o Nikua, velho Nem ferrando, mano Não, nem ferrando, velho Carai, mano Minha infância, velho Olha isso Eu tô matando minha infância aqui, mano Carai Espera, não tem como ter um cara lá embaixo Esse bagulho do rancor foi o próprio cara do gancho Não sabia que dava no cara do gancho, não Bom, perfeito Agora essa aqui já cai também Dead Rard Dead Rard Nice, mano Eu só vou pegar ela mesmo Vou botar ela por aqui Não vou nem botar ela no base, mano É uma preguicinha É uma preguicinha Vou botar ela só aqui mesmo Nice Ok, salvaram o cara ali, mano Bom, eu vou bater no cara, então Você Vem cá, amiguinho Opa Eu tô me beitando, anota o dei E o cara tá aqui, ó Tá aqui fazendo sei lá o quê Nice Agora eu vou naquela crate, mano Eu quero distribuir meus rooks, mano Essa parte daqui tá muito bem dominada, velho Será que eu consigo tomar os cinco geradores, mano? Mas será, velho Eu vou dar uma voltão Ah, não, ela me viu Ela foi retão só, nice Dead Rard Cara, também tem, velho Nice, perfeito É só bora Esse Dead Rard, velho O pezinho quebrando a pallet foi muito bom O pezinho quebrando a pallet é melhor, velho Não tem como, velho Não tem como Ok, eu tô vendo o rastrozinho pra cá, ó Vou salvar o cara Ok Tá É, velho Eu até poderia ficar por lá Mas eu só vou correr aqui mesmo Eles vão fazer gelador Ou vão querer se rilar Tem uns caras que não vão se rilar ainda Porque eles estão sobre o Broke, né? Meu Deus, Jake Será que dá pra obitar ele aqui? Não, é muito difícil Ele vai me cegar? Ele tá com a Rural, né? Ok, nice Perfeito Eu olhei pra baixo Olhando pra baixo O cara não consegue mais me cegar Sabia que ele ia querer ficar me cegando, mano Uma lenda, né, velho? Mas o cara é uma lenda, velho Perfeito, mano Esse aqui era o Pablo, né? O bichinho azul lá O pinguim, velho Meu Deus, velho Quem assistiu o Backyard, mano? Meu Deus do céu Eu me sinto velho, velho Mas eu não sou velho, mano Mas eu me sinto velho Ah, meu Deus do céu Eu só fui ver agora Na partida que eles catam com o nome dos Backyard Ah, do geral pra cá, pode crer O Bill entrou Ok, eu vou bater nele normal, então Agora eu vou na Kate Agora eu volto no Bill Eu quero testar uma coisa Cadê o Bill? O Bill sumiu, mano O Bill sumiu, até remou Ô, tristeza Será que consigo chegar alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui, não Ele deve entrar pra lá Se rilando, talvez Não sei, tem um cara que não tá machucado Vamos ver se eles tão por aqui Eu me enganchei o cara aqui, né? Mas pelo visto não tão, não, mano Pelo visto não tão, não Tá, o cara conseguiu se relatar Tá, tô vendo aqui, beleza O Ligio não tem muita prensa de mapa, tá ligado? Isso que é complicado nele, velho Ah, tô vindo pra cá, mas pra lá não tem nada Ah, não, tem um geladorzinho assim Nossa, que... Que lenda, velho Meu Deus Meu Deus, a mina é uma deusa, velho É a Tasha, mano A Tasha era quem mesmo? A Tasha era... Era amarelinha, não era? Eu não lembro, velho Ok Tô sem barbecue, isso é triste, mano O complicado é que essa aqui não vai dar certa build do endgame, não, velho A gente vai ganhar 100 perks A gente consegue matar os caras Sem tomar os 5 reais Como se estivesse ganhando 100 perks Porque nenhum perk aqui tem utilidade antes do endgame Só o Nemesis tem que combar com outros perks Senão não tem utilidade nenhuma, tá ligado? Bad hard Ok, é nice Só bora, amiguinho Tem um cara pra cá também Será que a gente consegue já bater nele? Não, pelo menos não tem ninguém, não O cara tava aqui, mas já vazou Pode crer Ok, então Então vou pegar esse cara aqui, então Só bora Vamos salvar o calado do basement, beleza? Esse cara aqui acho que é a segunda dele Tô distribuindo muito bem os ganchos, velho Porque eu não tô tendo nenhuma chance pra nada, mano Ok, agora eu vou correr naquele cara lá Pra deixar ele machucado, mano Minha meta aqui é não deixar ninguém impune, velho Tem que machucar geral nessa pêmba, mano Eu já vou tirar o poder daqui mesmo Porque eu chego nele de buenas, mano Eu já vou nos outros já Porque vão tá vindo salvar, não é possível, né? Caramba Eu vou ficar nesse cara mesmo Aqui ele tá morto Não sei que ele tenha pra lá de volta Mas acho que ele só foi reto mesmo, é Ah não, ele... Nossa, ele foi bem rápido, velho Meu Deus, o cara é um deus Ele usou Dead Hard, cês viram? Ele usou Dead Hard Eita Eu ativei sem querer o... O 12.000 DPI do mouse, velho Fui embora Ok, já vi onde tá todo mundo O rancor é bom pra isso também Beleza Ah, esse cara já morre Pode crer, velho Pode crer, mano Eu acho que a gente vai ganhar 100 perks aqui praticamente no bagulho Acho que não vai dar certo sem endgame, não, mano Mas ok, velho Porque o Bill tá aqui, será que ele vai querer lupar ou ele só vai retão? Mas ele só vai retão mesmo Vamos ver o que ele vai fazer Tá, ele foi por lá Ele vai sair por aqui Mas ele voltou Mano, ele realmente foi Dead Hard Esse Dead Hard desses caras são umas lendas, velho Não tem como, mano Beleza Vou botar ele aqui mesmo, vai Foi-se Foi-se Vamos lá, amiguinho Perfeito, velho Bom, agora eu tô sem barba É que eu não tenho a localização dos caras, né, mano Não tem a localização, mano Nossa, aqui A gente acha Só o patroviador que uma hora a gente acha os caras, tá ligado? Ah, achei Foi dois aqui, inclusive Eu vou derrubar essa Kate normal mesmo Depois eu vou na Nancy Dead Hard Muito bom, velho Agora eu vou enganchar ele Eu vou tentar procurar o rastro da Nancy Seguir o rastro da Nancy, no caso Ela tá correndo pra Gimbaba, mano Parece que essa aí tem medo de coelho, mano Caralho, mano A mina foi embora Matei a Taz Só sobrou a Uniqua A Rosinha Tazinha da Uniqua, gente Ela podia ter isso de Bunny Fang, né Que ia representar a Uniqua, mano Outro day Maybe tomorrow Ah, ela achou, mano Ela achou A Uniqua Essa ao vivo, velho Eu tô mais pra Uniqua Do que ela, né, velho Mano Backyard Ah, diga Vocês são foda Porque não pode falar palavrão, né Ah, caralho Gigi isso, mano Muito bom, velho Muito bom Enfrentamos o Backyard Então, sem mais enrolações, mano Bora pra segunda partida Ok, bora lá Bora lá, velho Só bora, mano Que vamos no Gronin Storehouse Se não me engano Acho que é esse o nome do mapa Foi-se também Eu mudei o Adãozinho, tá bom Botei um Adão que Ué Eu não vou fazer igual aqueles caras Que ficam tentando hitar por ali Que eu sei que não dá Quer dizer, dá, né Só que a pessoa só vai ficar um pouquinho pra cima Que já dá Já não dá Vou ligar o poder Vamos ver o que ela vai fazer Aqui eu consigo hit easy, velho Agora eu vou correr lá, mano Tá vendo, eu consigo ver os caras De muito mais longe agora Será que eu consigo? Não vou conseguir, não Não consigo nem ferrando Ok É que o Ligio é meio lerdinho, né No bagulho Ele podia ser um pouquinho mais rápido só Essa partida aqui tem tudo Pra esses caras ganhar, mano Só que aí eu tenho meu Meu trunfo aqui, né, velho Aqui eu consigo? Será que eu consigo? Ih, não consigo, mano Não consigo, é foda Ok Nossa, tem duas Ah, não Nossa, uma jungle E uma two-all aqui, velho Muito difícil Tu counterar, ó Isso aqui com o Legion, velho Isso aqui é muito forte, mano Bom, agora eu consigo Eu retizou nela Só bora Perfeito Agora vamos nos caras lá, mano Esse vale muito a pena Ah, tem um cara aqui Perfeito Aí vai dar Nice Vamos voar naquele cara lá Tenta Tenta Eu acho que essa aqui A gente toma os cinco geradores O que é bom Isso aqui não é ruim, não Será que eu chego? Não, não chega, não Chega, não Triste, mas ok Eles vão conseguir me lupar Bastante nessa aqui Porque eu não tenho Nada que eu possa fazer Pra counterar isso, tá ligado? Vou dar uma volta por aqui E eu vou tentar conseguir Um hitzão nela Eu quero atrasar o máximo Que eu conseguir, tá ligado? Ó, bora Esse loop aqui é bem forte, velho Pulou, mas aquela não consegue fazer Ah, não sei o que tenha Ah, tá, achei que ia ter outra janela aqui na frente, né? Aí era GG, mano GG's for me, man Hitzão normal mesmo Agora acho que eu vou ficar nela mesmo Porque senão ela vai acabar o gerador, tá ligado? Nice bait, mano Só bora Essa aqui vai ser difícil Já vi que vai ser difícil Meu amigo Só quero ver, velho Vamos ver como é que a gente vai se sair Nesse final de... Com essa build, mano Porque eu acho que eu com certeza Vou perder essa aqui, velho Perder não, né? Tomar os geradores Porque eu odeio fazer isso Tomar os geradores, irmão Que é bem arriscado Mas que pode dar certo Então se der certo Vai ser incrível, velho Já vai acabar aquele lá Já vai acabar aquele lá Já tomei três geradores praticamente Então, né? Achei que ela ia pular de volta Porque aqui ela cai Não, não cai, não Droga Essa parte aqui Eu sou obrigado a quebrar Porque é a da check, né? A melhor parte disso tudo, irmão Ok Bom, mas como é que a gente vai... Nossa, achei que o Corvo era alguém, velho Só tem um cara lá Provavelmente vai vir aqui acabar E já acabaram aquele lá Pode crer Vamos ver como é que a gente se sai Nisso aqui, mano Vai ser difícil, mas bora Droga Tentei bater na normal Mas seria burrice, então Ainda bem que não deu certo Achei que ela usou Dead Hard Sei lá, mano Não entendi o que Samina fez Ela tá achando o que, velho? Ela tá achando o que, mano? Tenta bloquear essa Mega aqui Beleza Aqui é a Mind Game total, velho Ah, não, é Ela foi reto É, não sei se vale a pena Vou acabar aquele lá já também É, mandou bem aqui Bom, eu vou dar a volta Porque ela só correu retão O Dead Hard vai pular, amiguinha Ok, tomei Nossa Senhora Olha esses geradores, mano Você tá maluco, velho Eu tô fazendo só X e boa Já tomei quatro geradores, mano Você tá doido, velho Caralho, mano Bom, pelo menos a gente tá com essa build, velho É pra isso mesmo, tá ligado? Porque eu praticamente não tenho nada aqui pra counterar Looping nem nada, tá ligado? Não tenho nada no gerador nem nada É só focado no End Game Então, vamos ver como é que a gente se sai, velho Vamos salvar ela lá já Ela lá Tá bom, pra cá Eu só fui checar o gerador pra ver se não tinha ninguém Acho que vai todo mundo pra lá mesmo Vai geral pra lá Vai todo mundo se rir lá Tentar achar os caras por aqui então Porque os geradores não estão Eles vão salvar ela Eles vão passar por aqui, talvez Deixa eu ver Tô vendo ninguém, mano Eles estão lá, será? Tá geral pra lá, pode crer Eu sabia que eles estavam juntos Uma vai voltar, a outra foi reta E aí, eu vou nessa Depois eu vou correr lá na mina que foi reta Bora, vamos ver se a gente chega Eu acho que chega Eu acho que chega, mano Vai ser apertado Eu acho que chega Depende de como ela vai jogar com essa pallet aqui É, ok Conseguimos Outro cara pra cá, beleza Dei a volta, nice Pronto, consegui machucar geral E agora eu vou nessa mega aqui Bora Bora, amiguinha Bora, amiguinha Caralho, mano Essa aqui tá apertada, meu irmão Ah, aqui a parede tava dropada Perfeito, então Ok Eu salvar a mina lá bem longe de gerador Isso é bom pra mim, ok Só bora Eu com certeza vou tomar esse último gerador Mas vamos ver a minha situação na hora Só bora, mano Pode ser que dê tudo errado Pode ser que dê tudo errado Mas se der certo, vai ser incrível, velho Vai ser a partida perfeita Tomar, tipo, quatro geradores em, tipo Três minutos no máximo Foram esses geradores, mano Eu acho que é por aí, velho Bom, agora eu vou nessa cage Não tem por que não ir Ah, ela ficou aqui mesmo parada Tudo bom? Se o cara tá aqui Eu vou bater nele já diretão Vou bater nele com o bagulho Pra ele ter que se remendar Aí eu ganho tempinho Beleza Agora sim eu vou vir nessa mina aqui Ela tem lanterna pra ela estar aqui Querendo fazer o que? Ela quer fazer o que aqui? Ela tem lanterna, né? Só talvez eu consiga matá-la aqui Não, ela só vazou mesmo Ela não foi louca Aí aparece na minha cara Aí salva Ok, bora Meu Deus do céu, velho Mesmo se não der certo a build Imagina se eu consigo matar os quatro, velho Sem a build Sem tomar o outro gerador Isso é quase impossível de fazer É quase impossível, mano Vai ser tipo um vídeo sem perk de legion Porque Nossa, já tá a casa acabando lá Tá louco, mano O bagulho tá muito avançadão, velho Qual que é a obsessão? Eu não vi quem que é a obsessão, velho Esse cara aqui já morre, velho Não, tudo aí, amiguinha Ok Se eu consigo... Ah, vamos ver se ele vai ter DS ou alguma coisa Porque ele acabou de ser salvo, né? Então ele deve ter Não, não tem... Nossa, que nice pra caramba, velho Eu acho que ela já morre Tenho certeza também Vamos ver... Não, não morre, ela não morre Tá, meu Deus Isso aqui vai ser complicado, mano Isso aqui vai ser complicado, velho Ela voltou pra acabar Ela voltou pra acabar Eu vou dar um chute e vou nela E até salvarem o cara lá E virem pra cá O gerador já deu uma voltadinha de 10% Pelo menos 15%, sei lá Aqui é a janela, né? Dá pra aproveitar ela aqui Pronto Eu fiz ela correr pra cá de propósito mesmo Vamos ver pra onde ela vai Ela vai pra lá de novo Yep Aqui, counterada Só bora Ela tem dead high, né? Ela vai conseguir chegar, talvez, é Ela não chega Nossa senhora Bora, velho Bora Perfeito, velho Eu poderia muito... Eu poderia muito esperar acabar o gerador E imimentar essa mina com rancor, né? Mas eu acho que é muito arriscado Acho que é melhor só enganchar e tentar voltar pro gerador É porque eles se rilaram, né? Tá, eles correram pra cá já Eu já vi Eles voltaram pra cá? Voltaram pra cá de fato Ok, então eles estão por aqui Aqui, exatamente Bora Bater nela, ver quem tá em volta Tem um lá em volta Eu vou ficar nessa mina, então Que eu acho que vale mais a pena Vale bem mais a pena ficar nessa mina Ela vai salvar? Ok, eu fiquei com medo da paz Só que eu já esqueci que já tinha atacado Eu sou uma lenda, velho Bom, vou só pegar essa mina aqui No camping, no camping Vamos ver se a gente consegue ganhar Ó, o cara já foi salvá-la ali Pode crer Pode crer, pode crer Ele vai salvar agora Pronto Essa aqui já morria Perfeito, velho Perfeito, mano Ok Então a build de endgame pode funcionar muito melhor ainda, velho Ok Eu não queria derrubar ela mesmo Não queria direito nem eu derrubar ela Na real Ok, agora eu vou nessa mega aqui Eles vão acabar lá o gerador, mano Eu acho que eu vou deixar eles acabarem Essa mega pode me segurar aqui um minuto e meio facilmente nessa pallet Ainda mais se eu fizer a build de luxe nela, né Aí não vale a pena Tá, eu vou sair dela Eu vou sair dela Eles vão voltar Vão tentar acabar Acaba na minha cara? Não, vão acabar na minha cara Ok Tem um cara lá naquele gerador Dead hard Vou deixar ela no chão Vou deixar essa mina no chão E vou correr lá pra aquele gerador lá agora, mano A mega não fazendo onde ela tá Ela deve tá aqui por perto Pra ou relar aquela mina Ou fazer o gerador Vou vir aqui porque eu sei que o cara tá aqui Ele explodiu o bagulho Já tá bem avançadinho também Só que ele já pode só ter vazado, né Ah não, achei Perfeita A outra já viu onde tá Agora eu só vou ficar nessa queixa aqui mesmo, mano A outra tá fazendo incrível nada ali Eu não entendi Só que não foi esse gerador aqui Pode ficar, né Pô, de novo, vai Você é meio precoce? Será que eu consigo baitar ela aqui? Agora eu baito Agora eu baito Quer ver, quer ver? Ah! Que delícia Toma, então, amiguinha Beleza, velho Agora essa mega que tava aqui Vai lá relar aquela mina Ok Ok, ela vai relar aquela mina Beleza E eu vou derrubar ela Eu vou derrubar Essa mega aqui Exatamente essa mega que eu quero derrubar Eu queria que aquela mega Terminasse aquele gerador Pra amamentar essa mina Ter um noed E conseguir um bloody warrior Pra poder matar o quarto survival Mano Vamos lá Tá tudo arquitetado aqui, velho Só bora, só bora Ah Ah, ok Achei que ela tinha visto Perfeito Fica aí no chão Agora foi o seguinte Onde é que estão as portas? O problema vai ser isso As portas, mano Eu teria que levá-la um pouquinho mais pra cá Ele vai... Ah, healou ela E eles vão querer acabar aquele gerador lá Daí eu vou usar o rancor E a gente vê o que a gente consegue fazer aqui, mano Calma aí Tem uma porta lá Eu não sei se tem porta lá ou não Eles vão acabar... Pronto, acabaram, acabaram Beleza Agora eu vou matar essa mina Que eu não rancor Bora rapidão, mano Não sei nem onde estão as portas Espero que a gente já não esteja abrindo Vai ser triste Bora, 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 bora Vai Foi uma play burra Tipo, burra entre aspas Caso eu não quisesse tomar o gerador Foi uma play burra Mas eu quero tomar As portas estão pra cá Será que eles vão achar o Noed? O Noed está... Calma, eu vou nas portas então agora Eu vou pras portas, mano Vou voar nas portas Agora É o que mais vale a pena Build game de game agora Tô com o Noed, derrubo numa só Tô bem que os caras tão machucados O Noed não vai fazer efeito nenhum aqui Isso que é complicado Ninguém ali Hum, as portas estão relativamente longe, né? Pra dois abrirem vai ser... Eles se rilaram Eles tão se rilando, mano Isso é bom Isso é incrível Isso é maravilhoso Será que eles tão pra cá, de fato? Se eu conseguir subir aqui Será que eu consigo ver as duas portas? Um se rilou Será que o outro também se rilou? Se rilou Eles tão se rilando Beleza Se eu ficar aqui em cima Eu consigo ver eles passando Porque eu sei que eles tão pra cá Só focar e ficar aqui em cima Tô com medo Tô com medo de já terem passado Não vou ficar aqui em cima, não Tô com medo Vou pra porta Vou pras portas Vou patrulhar as portas mesmo, velho Porque eu acho que é mais seguro Fazer isso Ninguém lá naquela porta Meu Deus do céu Tô com medo deles fugirem Eu não quero que eles fujam Preciso ver um Um survival Preciso ver um deles só Meu Deus Será que ele já tá abrindo aquela? Eu vi alguém ali? Não, não vi Era um pneu Ninguém lá também Tô nervoso, velho Cadê esses caras, mano? O carro voou Mas foi eu que fiz ele voar Eu tô muito tenso Eu não tenho ideia, velho Eu preciso que desse ar Dessa build, mano Vai ser incrível Se isso der certo Foi tudo Perfeito Tomei quatro geradores Em três minutos Cadê eles, mano? Caralho Caralho Meu Deus Eu não tô nem cortando o vídeo Porque eu tô com medo Não faz sentido essa minha frase Mas é porque eu tô com medo Quando eu tô com medo As coisas não fazem sentido Meu Deus, velho Eu não vou conseguir abrir a tempo Eu acho Cadê eles, mano? Cadê esses caras? As portas podiam estar um pouquinho mais perto, né? Pra mim é sanidade mental mesmo Opa, eles estão lá Não, não conseguiram abrir Não conseguiram abrir Ela tá no cantinho Vou abrir os armários Yes, 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 yes Ai E agora o que eu faço, mano? O que eu faço agora com essa mina? Acho que eu vou deixar ela no relug Acho que eu vou deixar ela no relug, mano Eu vou fazer isso Vou deixar ela no relug Ai Ai, não Meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Calma Ela vai Não é dão Não é dão Não é dão Relaxa Agora eu vou pegar essa mina Tem um gancho aqui do meu lado? Diz que tem Tem um gancho aqui Por favor, não foge, Meg Por favor, não foge, Meg Por favor, não foge, Meg Ela não vai fugir 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 Caralho, deu certo Mano Eu vou até ver se tá gravando Que eu tô com medo Diz que tá gravando Tá gravando Tá gravando Meu Deus do céu Eu não acredito Que deu certo Caralho, mano Isso foi muito perfeito Meu Deus do céu Isso foi incrível Obrigado, Bloody Rodney Você é incrível Caralho Mano Do céu Que que foi isso Mano Deu Mano Deu tão certo Deu tão certo De primeira Eu não precisei regravar Nem nada Caralho Isso foi incrível Quase fizemos Uma partida perfeita Com 32 mil de points Mano Dava pra ter ganho Sem tomar os 5 geradores Mas o intuito era esse Tentar fazer a build funcionar E funcionou perfeitamente Meu Deus do céu Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom Isso foi insano Muito obrigado Pelo seu likezinho aí Pela sua presença Por mais uma view Por me acompanharem Obrigado por tudo Tá bom Espero de verdade Que vocês tenham se divertido Ficado tenso junto comigo Fechou Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm feeling that I'm love